Está rolando o maior sorteio da história do canal. O sorteio mensal do mês de abril está avaliado em mais de 93 mil reais. Ele conta com uma M4x4 Hall Minimoware e mais 14 facas Doppler, Butterfly, Carambit, M9, Talon e muito mais. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link sai na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. E o vencedor foi o Macedôs. Olha a lojinha. O farm da lojinha está mais rápido para a rapaziada acabar com todos os itens que tem aí. Quero 250. Um Imperial Player que eu estou sendo humilde. Eu podia ter pedido muito mais. Eu podia ter pedido muito mais. Eu podia ter pedido 500 dólares. Eu estou querendo uma luvinha de 250 para ele. Com toda a humildade do mundo. Pedido baixo. Eu acho que foi um pedido bem pequeno. Podia ter sido um pedido extraordinariamente maior. Ah! Sauli, aquele campeonatinho da estrela. Essa semana a gente vai resolver tudo aqui, mano. Vocês devem imaginar como é que está sendo a rotina de Saulinho. A gente está agitado. A semana a gente bota tudo em ordem do nosso projeto. Fui falar para vocês esse bagulho de jet lag. Eu achava que era mó papo furado do carai. Ah, jet lag. Não tem nada a ver. Mano, jet lag. E pega, viu? E pega e tipo, fica mó tempo. Mas o FKS não ia ficar um tempão lá na Europa. Vai em... Paga! É só falar do FKS que olha só que coisa boa. Coisa linda. Só virou 250 e ainda tem. O FKS não ia ficar em Portugal. Fazendo uns conteúdos com a XZ em Portugal. Eu vi no Instagram que eles voltaram para o Brasil. É porque ele perdeu o passaporte. Parece que ele não perdeu. Roubaram o passaporte dele. Parece que ele foi na Inferno Online. Tinha uns turcos lá que não foi com a cara dele. Roubaram o passaporte dele só de sacanagem. Ele diz que passaporte brasileiro vale muito dinheiro em alguns lugares da Europa. Eu não sei se isso é verdade. Ele falou que passaporte brasileiro é muito caro. Comércio no mercado negro. Mano, e de Revesgueio ganhamos uma luva para ele? Fica ganhar uma faca também. Uma Ultra Violet que super combina com a luva. Eu ganho ela com 3 dólares. Temos mais 20 tentativas. É caro porque o passaporte brasileiro é aceito em quase todos os países. É verdade, né, mano? O brasileiro não tem muita restrição de entrada em países, não. É mais Estados Unidos. São poucos os países que o brasileiro precisa de visto para entrar. Faz sentido. Mas, pô... Como é que é a parada? É tipo, tem a sua foto no passaporte. Aí o cara vai falar, não, sou eu. Aí, tipo, você vai ver o cara, sei lá, não tem nada a ver com o tipo. Não tem sentido. Eles arrancam a foto e colocam a outra. Não, pô. Na hora que tu passa na imigração de qualquer país, eles escaneiam o passaporte, onde abre o passaporte original na tela deles lá, pô. Você tá achando que é só trocar a foto e tá open. Não é assim, não. Achando que a vida é um morango. Um chip nele, parece. Tem, tem chip. É só fazer uma cirurgia plástica. Vocês estão assistindo muito filme, pô. Tem uma cirurgia plástica. É que eu quero mudar de rosto. Vou ali no doutor João da esquina, ele vai mudar meu rosto, eu vou virar outra pessoa. Ah, eu achei que ia pagar agora. Agora eu achei mesmo. Ó, guys, mas sem dólar, virou uma luva de 250? Tá legal, impossível o inscrito tá triste. Infelizmente a faquinha a gente não conseguiu. Mas tá legal demais. Vou abrir as caixas gratuitas e a gente tem uma última tentativa. Depositou 100 dólares, virou uma Imperial Play de 250 dólares. Show. 1 e 68. Se pagar essa faca, pode me chamar de tonhão do pneu. Pro resto da vida. Meu Deus do céu. Então, guys, ele já aceitou a ser a luva? Já aceitou, já tá no inventário dele. A luva veio. Veterana de guerra, vale 1.462 reais. 100 dólares, virou 288. Praticamente três vezes mais do que a gente depositou. Pro inscrito que ganhou no sorteio de graça aqui na live do Saulinho, 100% de lucro. E é claro, usando o cupom Calvo, que dá 30% de bônus no seu depósito. Vamos dar uma olhada na luva dele. Eu vou ter que pegar o link aqui de inspeção por aqui, porque agora que os itens estão ocultos, não tem como mais. Muito obrigado, Saulinho. Gode demais. Tamo junto, muito obrigado. Meu sonho isso. Porra, tamo junto, irmão. Satisfação. Linda, 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 linda. Veio veterana de guerra, mas essa, ó, 0.62 o float. Essa luva até é veterana de guerra, irmão. Parabéns, meu querido. Sessigo.net, cupom Calvo. É, Profit é muito bom de ver mesmo. E você pode ver muito mais Profit se ainda participar dos sorteios do Saulo, assistindo as lives dele na Twitch todo dia. E se aqui no YouTube esse vídeo acabou, fica tranquilo, tem muito mais Profit no canal dele. Vários e vários Profits. Vou deixar um trecho de um aqui pra vocês verem, mas corre lá pra conferir o resto desse vídeo. De ser uma... Bacalore, uma boilore. 1,73 e fé. Se der ruim é choro. Qual o segredo pra aprofitar? Não tem segredo, é sorte. O segredo é sorte. Ai, beitas. Saulo, tem um cara se passando pelo reúne aqui no WhatsApp. Ué, como assim se passando pelo reúne? Às vezes é o reúne. É você, reúne? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.